E aí galera, boa tarde. Olha só gente, tô fazendo esse vídeo aqui ó, pra mostrar pra vocês, primeiramente, o exemplo de superação, tá? Superei uma expectativa minha própria, tô muito feliz com isso. Segundo, pra quebrar um... não quebrar o mito, só agregar uma informação importante. Eu acabei de quebrar um recordezinho, objetivo meu, próprio, pessoal, nada profissional, mas... pra demonstrar aqui. Bom, pra ser mais direto, o que eu fiz foi um overclock, como vocês podem ver aqui, ó, vou chegar mais perto, o meu processador é um Pentium Dual Core 2.6 e eu queria bater esse processador aqui, ó, E8500 3.16 e eu consegui fazer isso, aqui ó, 102% de desempenho. Com um núcleo só ele empatou, com dois núcleos eu lhe dei 2% a mais de desempenho. E eu tô super feliz com isso. Eu salvei aqui o... o registro, né, do... do que eu acabei de fazer e mandei aqui pro site pra registrar aqui, ó. Como vocês podem ver, ele tava 3.120, 3.12 no caso. Só que aqui ficou um pouquinho menos, mas é quase insignificante. Antes eu já tinha feito um teste nele, né, 2.9, ponto alguma coisinha, aqui ó, e agora esse teste aqui. E eu consegui superar essa expectativa. Gente, o que que eu quero deixar como lição nesse vídeo seguinte? O gabinete tá muito bem organizado, ó, a pasta térmica muito bem passada, distribuída. Não é pra você passar só uma gotinha no meio. Isso aí, se você for estudar, for ver questão de física e tudo, você vai ver que é melhor você passar ele em todo o processador, tá? Não só botar uma gotinha no meio. Mas cada um tem um jeito de fazer. Essa é a minha opinião, de acordo com as minhas pesquisas, é o melhor. E, né, como vocês podem ver, a temperatura, eu vou abrir aqui a temperatura, no processador, vocês vão ver. Vou fechar aqui, deixar aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Ó, esperar um pouquinho, ela vai descer. Tá 37 graus, já tá abaixo. E ele provavelmente vai diminuir mais, eu acho. Deve cair pra 36. 36. Bom, mas quem entende o computador sabe que 37 graus é uma temperatura muito baixa. E é basicamente isso, tá? Uma montagem correta. Ali, caiu pra 36. Uma montagem correta, eficiente. Um sisteminha de refrigeração aqui, no caso, ele só tá com um cooler na frente pra fazer entrar ar. Ele tem uma saída de ar boa atrás, mas não tem cooler na parte de trás. Pra servir de exaustor. Então é isso. Não subestimbo o processador de vocês. Não recomendo fazer overclock, eu fiz só pra teste mesmo. Só pra ver se eu conseguia quebrar esse limite aí. Talvez eu tente quebrar o do E8600, que é 3.3, um pouquinho mais forte. Mas isso eu vou averiguar depois. Tô muito feliz, e quero que eu sirva de exemplo pra vocês nesse sentido. Uma boa montagem, um trotor bem otimizado, bem limpinho. Sem aquele monte de cabo espalhado. Fica bem legal. E pode pegar um desempenho melhor. Eu reparei o seguinte. Dica, prestem atenção. Eu tava tentando fazer o teste com o clock um pouco mais alto. E no começo do teste ele dava pontuação alta. E ficava legal. Aí depois ele começava a cair aos poucos. Quando o processador chegava a 56 graus, lá começava a cair o desempenho. O que que isso significa? Que quanto maior a temperatura, pior o desempenho. Pior o desempenho. Então, não adianta. Você vai fazer um overclock aí, vai jogar o jogo. Aí chega lá, acha que vai melhorar o desempenho. Aí o processador atinge uma temperatura que prejudica ele. E ele começa a perder desempenho. Então, eu não recomendo overclock, mas caso você vá fazer, pesquise. Eu pesquisei bastante. E se você fizer, tenta observar, pesquise a temperatura máxima que o seu processador pode atingir. E eu, eu, pessoalmente, a minha experiência pessoal, se for pra fazer, eu não recomendo mais de 10% de overclock. E também uma temperatura 15 graus abaixo da temperatura máxima. Que seria o que eu considero a temperatura de segurança, sabe? É basicamente isso. Tô muito feliz por ter conseguido bater o processador que eu queria. Que é bem melhor. E é isso aí. A dica foi dada. Tchau.